Vamos usar alguns pincéis. Eu vou deixar essa parte um pouco mais escura. Estou criando um tipo de alga. Quanto mais detalhe, melhor fica a pintura. Limpo o pincel, esfumo um pouco. Lembrando que os tons de terceiro plano, segundo plano, tem que ser tons mais suaves. Eu ensino muito esse truque em paisagens. Ou pode ser também o verde esmeralda. Um pouquinho aqui nesse fundo. Com magenta. 510, número 20. É importante que o pincel seja um pincel de pelo sintético. É mais macio. É importante que o pincel seja um pincel de pelo sintético.